Salve família aqui do canal Popits Sports Galera para esta segunda-feira dia 27 de março de 2023 Exalcionei 10 jogos para estar passando para vocês Também exalcionei 2 bilhetes prontos e também algumas possíveis zebra Também queria pedir para vocês Deixar muito like nesse vídeo, beleza? Para estar me fortalecendo Faço vídeo com tanto carinho para vocês Então fortalece aí Deixando apenas o gostei, não custa nada E sem muita enrolação Vamos partir agora com os palpites desta segunda-feira Beleza? A gente começa lá pela Eurocopa Qualificação Jogo entre a Áustria contra a Estônia O jogo rola às 13h45 da tarde Aqui nesse confronto galera A seleção austríaca é a favorita Porque é uma seleção que comparando com a Estônia É muito acima tecnicamente E segundo, joga em casa Tem o apoio da torcida O ideal galera seria a vitória da seleção austríaca Mas está pagando o ponto 17, né? Está muito baixa essa cotação Então só nos resta galera Partir para o mercado de gols Melhor opção do confronto Jogo acima de 12 gols e meio Nesse exato momento Está pagando ali 1 ponto 57 Beleza? Outra boa opção também É a vitória da Áustria Logo no primeiro tempo Pagando 1 ponto 53 E o possível placar exato Vai ser 3x0 para a Áustria Beleza? Pulamos agora para a Hungria Contra a Bulgária O jogo rola às 13h45 da tarde Bom família Temos uma seleção hungria favorita Uma seleção que ao meu ver É bem melhor tecnicamente Tem ali o Soboslein Que joga lá no RB Leipzig Tem também Salai Que é um ótimo jogador Entre outros jogadores que tem na seleção da Hungria Aqui eu não vou citar os nomes Porque senão o vídeo vai ficar muito grande Beleza? E está em uma boa sequência A seleção da Hungria Como vocês observam Vai jogar em casa Vai ter o apoio da torcida Então a melhor opção Não tem para onde correr É a Hungria Para ver se joga no casa Pagando 1 ponto 50 Outra boa opção Jogo abaixo De 12 gols e meio Pagando 1 ponto 65 E o possível placar exato Vai ser 2x0 Para a seleção da Hungria Beleza? Pulamos agora para a Irlanda Contra a França O jogo rola Às 13h45 da tarde Bom família Temos uma seleção francesa Muito favorita A seleção da Irlanda Até não tem jogado mal Só que comparando com a França Galera Não dá para comparar Uma seleção que tem Mbappé Tem Griezmann Tem também ali Coman Entre outros jogadores Galera Que eu não vou citar os nomes Porque senão o vídeo vai ficar muito grande E eu não vejo uma melhor opção Aqui nesse confronto Anunciar a vitória da França Pagando 1 ponto 40 Beleza? Opção mais arriscada Jogo acima de 2 gols e meio Que nesse exato momento Está pagando bem Pagando 1 ponto 95 E o possível placar exato Vai ser 2x1 Para a seleção da França Beleza? Pulamos agora para a Moldávia Contra a República Tcheca O jogo rola às 3h45 da tarde Bom família Temos uma República Tcheca Favorita Uma seleção que vem de uma boa vitória Sobre a Polônia Por 3x1 Beleza? Jogo bem demais A República Tcheca E é uma seleção muito acima Tecnicamente Comparando com essa seleção Da República da Moldávia Que vem de um empate Contra a seleção de Ilhas Faroé Beleza? E o ideal seria a vitória Da República Tcheca Mas está pagando muito baixo Está pagando 1 ponto 22 Então só nos resta Galera Dar uma forçada Eu vou partir para o mercado de gols Vou pegar no confronto Jogo acima de 2 gols e meio Pagando 1 ponto 85 E a opção mais arriscada República Tcheca Para vencer Logo no primeiro tempo Pagando 1 ponto 67 Beleza? E o possível placar exato Para o confronto Vai ser 3x0 Para a República Tcheca Pulamos agora para Montenegro Contra a Sérvia O jogo rola Às 13h45 da tarde Bom família Aqui não tem muito O que conversar não A seleção da Sérvia Ao meu ver É a favorita Porque é uma seleção Que apresenta Melhores jogadores Tem ali Vlahovic Tem também Tadik Tem Mitrovic Entre outros jogadores Galera E a Sérvia E a Sérvia tem jogado bem Beleza? E a seleção de Montenegro Não está em uma sequência boa O time vem ali de uma vitória Mas foi contra a Bulgária Uma seleção Tecnicamente mais fraca Então a melhor opção Do confronto Vai ser o que? Sérvia para vencer fora Pagando 1 ponto 73 Caso estiver com medo Aí de um resultado negativo Você pode pegar Jogo de ambas marcas Pagando super bem Pagando 2 E um possível placar exato Para o confronto 2x1 Para a seleção Da Sérvia Beleza? Pulamos agora Para a Polônia Contra a Albânia O jogo rola Às 13h45 da tarde Bom família Está certo que a Polônia Vem de uma derrota Sobre a República Tcheca Por 3x1 Beleza? Faz um tempo Que a Polônia Não tem jogado bem Só que agora galera A Polônia Vai ter a chance De se recuperar Porque a seleção Da Albânia É uma seleção Que ao meu ver É muito fraca Tecnicamente Comparando com a Polônia Beleza? E a Polônia Galera Joga em casa Tem o apoio da torcida Tem a obrigação De vencer esse confronto A seleção polonesa Beleza? E eu acredito É na vitória da Polônia Aqui nesse confronto Então vou de melhor opção Vitória da Polônia Pagando ponto 60 Outra boa opção Jogo acima De 2 gols Asiático Pagando bem Pagando ponto 69 O possível placar exato Vai ser 3x1 Para a Polônia Beleza? Pulamos agora Para a Suécia Contra a Azerbaijão O jogo rola As 3h45 Da tarde Aqui nesse confronto Galera Eu vejo uma seleção sueca Muito favorita Tá certo Que vem de derrota Para a Bélgica Mas Já era esperada Essa derrota Da Da Suécia Contra a Bélgica Seleção belga Muito acima Tecnicamente Beleza E agora Galera O Azerbaijão Vai enfrentar A seleção Da Suécia Uma seleção Muito fraca Essa do Azerbaijão Eu vejo a Suécia Vencendo E de forma tranquila Até porque É uma seleção Que apresenta Melhores jogadores E que também Vai jogar em casa Vai ter o apoio Da torcida Então a melhor opção Do confronto Seria A vitória da Suécia Mas vejam só A cotação Pagando ponto 17 Está muito baixa Então nos obriga A partir para o mercado De gols Para tentar pegar Uma ODD melhor Beleza Acima de 2 gols E meu aqui No confronto Está pagando ponto 70 Vai ser a melhor opção E a opção mais arriscada Suécia Para vencer logo No primeiro tempo Pagando ponto 57 E um possível Placar exato Vai ser 3 a 0 Para a Suécia Beleza Pulamos agora Para o Péroligão Abertura Jogo entre Cajamarca Contra Cusco O jogo rola As 5 horas Da tarde Aqui nesse confronto Galera Eu vou partir Para o mercado De gols Porque eu observei Que sempre que Essas duas equipes Se enfrentam A promessa De muitos gols De 5 confrontos Que teve Entre essas duas equipes Bateu ambas marcas Em 4 jogos Como vocês observam Na tabela De classificação O time do Cusco É o 7º colocado Beleza E o Cajamarca É o 14º colocado Ou seja Duas equipes Que para ele Só a vitória O interesse O Cusco Para se aproximar Do líder Que é o universitário E o time Galera Do Cajamarca Precisando vencer Para se afastar Da zona Do rebaixamento Então Melhor opção Ambas A equipe marca Nesse exato momento Está pagando Pagando 0.91 E a opção Mais arriscada Vai ser Handicap 0 A favor do time Do Cajamarca Que é O empate anula Pagando 0.48 Já que o time Do Cajamarca Joga em casa E tem o apoio Da torcida E um possível Placar exato 2x1 Para o Cajamarca Beleza Pulamos agora Para o Uruguai Primeira divisão Abertura Jogo entre Montevideo City Contra Cerro Largo O jogo rola Às 7 horas Da noite Aqui nesse confronto Galera Eu vejo O time do Cerro Largo Não perdendo o confronto Porque É um time Que na minha visão Tem apresentado O melhor futebol Está numa melhor sequência Também O Cerro Largo Vem o que? De 2 empates 2 vitórias E apenas 1 derrota Agora vejam A situação Do time do Montevideo City O time já vem De 3 jogos Que não sabe O que é vencer Na classificação O Cerro Largo Está no melhor momento O sétimo colocado Já o Montevideo City É o décimo primeiro Então na minha opinião É um jogo Para o Cerro Largo Não perder Então a boa do confronto É dupla chance Para o Cerro Largo Pagando 0.62 Se caso você Não tiver confiante Nessa dupla chance Para o Cerro Largo Você pode pegar Jogo acima De 1 gol e meio Uma ótima opção Também Pagando 0.40 Beleza E um possível placar Exato para o confronto 2x1 Para o Cerro Largo Beleza Pulamos agora Para o Campeonato Carioca Taça Rio Semifinais Jogo de volta Confronto entre Botafogo Contra Portuguesa O jogo rola 8 horas Da noite Bom galera No jogo Daí da Portuguesa Jogou em casa Teve o apoio Teve o apoio da torcida E a partida Acabou Empate Na casa Na casa do Botafogo Então avaliando O primeiro jogo Já que foi um jogo Duríssimo Jogo pegado E de forte marcação Acredito que Nesse jogo da volta Não seja diferente Até porque As duas equipes Empataram o jogo da ida Então vai ser aquele jogo Cauteloso Na minha opinião Então a boa do confronto Vai ser o que? Jogo abaixo De 12 gols e meio Não está mostrando Ainda as cotações Beleza Mas a melhor opção Vai ser jogo abaixo De 12 gols e meio E a opção mais arriscada Quem quiser se arriscar Vai ser a vitória Do Botafogo Beleza E o possível placar exato Vai ser 1x0 Para o Botafogo E é isso galera Os palpites Foram esses E vamos agora Para as possíveis zebras Beleza Vamos agora Com as possíveis zebras Galera Que eu selecionei Para vocês A primeira Lá pela Itália Série C Grupo A O time do Procesto Para surpreender O time do Pordenone Pagando ali Nesse exato momento 4.64 Beleza Uma ótima zebra galera Já que o time do Procesto Está na briga pelo título Atualmente O time é o segundo colocado O Pordenone Também está na briga pelo título É o terceiro colocado Só que o time do Procesto Está em uma boa sequência Já soma 5 jogos Que não perde E por que não Ele não surpreender fora Pagando 4.64 Beleza Próxima zebra Lá pelo Chile Primeira B O time do Universidade De Concepcion Para surpreender O time do La Serena Pagando ali Nesse exato momento 4.40 Uma ótima zebra Já que o time Da Universidade de Concepcion Está em uma fase muito ruim Só que o time do La Serena Também está em uma fase ruim Ou seja Dois times Que não tem passado confiança E por que não O time da Universidade De Concepcion Não surpreender fora Pagando 4.40 Beleza O time zebra Lá pela América do Norte E Central Liga das Nações Da CONCACAF Grupo C A seleção de Dominica Para surpreender A seleção de Santa Lúcia Pagando ali Nesse exato momento 4.96 A seleção de Dominica Galera Não tem jogado tão mal De 5 jogos Só perdeu apenas um Beleza E são seleções Que são desprezadas Do mundo do futebol Raramente você vê falar Nos nomes Dessas duas seleções E por que não A seleção de Dominica Não surpreender fora Pagando 4.96 Beleza Uma ótima zebra E um aviso muito importante Família Não vão investir alto Nessas zebra Porque o índice de acerto Vocês sabem Que é muito baixo Beleza E é isso galera As zebras foram essas E vamos agora Para os bilhetes pronto Beleza Primeiro bilhete pronto Galera Que eu selecionei para vocês Foi essa ótima dupla de gols Que tem aí no jogo da Suécia Contra o Azerbaijão Partida acima de 12 gols e meio Pagando ponto 70 E no jogo da Áustria Contra a Estônia Partida acima de 12 gols e meio Pagando ponto 57 Beleza Uma ótima dupla Para você fazer o seu investimento Com o seu valor desejado Nesta segunda-feira Beleza E é isso galera O primeiro bilhete pronto Foi esse E vamos agora Para o segundo e último bilhete pronto Beleza Segundo e último bilhete pronto Galera Que eu selecionei para vocês Foi mais uma dupla Que tem aí A Polônia Para vencer casa Pagando ponto Você que está assistindo o vídeo Agora e não é inscrito Se inscreva no canal Beleza Ativa aí também O sininho das notificações E se você gostou do vídeo Deixa o like Para fortalecer o canal Beleza E é isso Eu vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus Até a próxima Se Deus quiser E fui E se você gostou do vídeo